Muito boa noite a todos. Hoje queria-vos falar por uma circunstância específica e diretamente a todos os militantes, apoiantes, dirigentes do Chega. Como sabem, nós temos tido vários serviços médicos e clínicos encerrados por todo o país. As urgências, em vários hospitais, têm estado encerradas e o Chega tem recebido centenas, para não dizer milhares, de reclamações, denúncias e protestos sobre esta situação. Não é a primeira vez que vivemos isto em Portugal. Há dois anos tivemos situações semelhantes, o ano passado menos, mas tivemos muitas situações semelhantes também com hospitais fechados, nomeadamente durante o período noturno, e começa a ser tempo de exigir responsabilidades à Senhora Ministra da Saúde. Voltámos a ter um caso dramático de uma mãe que perdeu o seu bebê por não ter obstetra de serviço na unidade hospitalar e estes casos multiplicam-se um pouco por todo o país e agora estamos a assistir, por exemplo, no Hospital do Braga, mas em muitos outros, na Margem Sul, em Lisboa, em Almada, etc. E isto é algo que tem que ser vivamente denunciado, vivamente reprovado e que os agentes políticos têm que denunciar. A única razão pela qual não avançamos com uma moção de censura ao Governo é porque somos um partido responsável. Com um Governo que tomou posse há poucos meses não seria uma atitude para já, por dentro do ponto de vista político. Mas o limiar da aceitação, o limiar da razoabilidade, o limiar da estabilidade política não pode nunca implicar a perda de vidas humanas e a total responsabilidade na área da Saúde. Por isso, o Chega convocou e entregou já ao Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido para um debate de urgência a realizar esta próxima semana no Parlamento, precisamente sobre esta situação, sobre a questão das urgências e sobre a questão dos serviços de obstetrícia. A Sra. Ministra da Saúde não pode continuar a ficar completamente impune e irresponsável perante estas situações. A única razão, volto a sublinhar, pela qual o Chega não apresentará para já uma moção de censura é porque há poucos meses tomou posse o Governo e não queremos criar um novo cenário de instabilidade governativa. Mas a situação é, de facto, efetivamente grave. Vamos gastar, como se sabe, ainda aprovámos a semana passada, milhões de 20 a 100 milhões de euros anuais pela eutanásia. Mas não temos dinheiro para ter obstetras nos nossos hospitais. Isto não é aceitável e isto tem que ser vivamente condenado e vivamente denunciado. Se nenhum outro partido quer fazer, nós estamos cá para o fazer. E por isso mesmo, volto a sublinhar, esta semana contamos com a Ministra da Saúde no Parlamento para exigir responsabilidades. Um abraço a todos e até lá.